Cuidar da saúde, ver as novidades do setor e ainda testar caminhões. Até amanhã no Ecopátio em Cubatão, acontece a Feira do Caminhoneiro. 15 mil pessoas devem passar pelo local. São 24 expositores de empresas, fabricantes de produtos do setor do transporte rodoviário de cargas. Uma ótima oportunidade para os caminhoneiros conhecerem novidades. Eu vou conversar agora com o Orivaldo Quatrini, que é o coordenador da feira. O que tem de novidade aqui? Cada expositor preparou as suas novidades, os seus produtos, os seus lançamentos para apresentar aos caminhoneiros. O que tem chamado muita atenção aqui na feira é um pneu que tem um chip que consegue fazer a leitura ou transmitir as informações não só do pneu, mas de toda a viagem no caminhoneiro. O Ministério da Saúde também participa da feira, é isso? Com certeza, a área social não foi esquecida, inclusive com vacinas e testagem de AIDS. Agora o que tem chamado a atenção é o test drive, como é que funciona? É uma grande oportunidade para esses profissionais, no mesmo cenário, fazer um test drive em cinco marcas diferentes, em vários modelos, comparar e até mesmo decidir uma compra ou uma troca do seu caminhão. Tá certo, muito obrigada então pelas informações. A feira acontece das três da tarde até às nove da noite, mas o test drive começa mais cedo, às nove da manhã. A entrada é de graça. Pois é, mas para fazer o test drive é preciso ter carteira de habilitação específica, hein? O Ecopatio fica na Cônico Domênico Rangoni, no quilômetro 263.